E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, olha quem tá de volta O nosso entity, velho Ele é tão foda esse carro que ele tá voando, brother Pois é Enfim, pessoal, antes de começar Caralho, servidor da Rockstar Que tristeza ver isso Tinha umas 10 pessoas Na sala, tinha uns 4 da Patifaria Ai meu Deus, enfim Um salve aí pro Jackal, Youtube, e para o Arthur E para o That Caralho, olha o Arthur, moleque Arthur, é muito louco Aqui tio, olha o nível do cara, moleque Bem-vindo Arthur, da hora, velho Não lembro de ter gravado já com o Arthur não, mas tá representando Ai galera Fiquei triste, fiquei chateado O servidor da Rockstar tá muito ruim, pelo menos na Sony Nos da Microsoft Tava funcionando muito bem Mas no Playstation 4 está Uma bosta, jovens, mas enfim Estamos aí, a corrida se chama Surf de Carros por Las Vegas Não sei porquê, mas aparentemente Tem algumas rampas malucas, super carros Que barulho bizarro É a buzuna do cara, esse Acho que não era uma música, né Caralho, que música esquisita Enfim, a gente já começou virado pra parede Já, o que não é gostoso, né A gente tem que fazer aquela curvinha marota aqui Beleza, achei já a subidinha E vamos ver qual que é a Qual que é a da pista Vegas Surfing, né Velho, eu já comecei aqui Opa Ai, ai, ai Consegui, consegui Boa garoto Já é o primeiro loop Eita, moleque Eita, porra Olha que louco, velho Caralho, o bagulho já começou insano aqui Ai, caralho Ah, caraca Não, tudo bem Vamos voltar, vamos respirar com calma E vamos continuar o nosso percurso aqui Caraca, o cara fez um bagulho muito insano Parceiro Que que é isso, velho Olha esse mapa Ué Eu não tô conseguindo Eu não peguei aquele checkpoint na vinda Que estranho Enfim, vamos voltar de novo Vamos posicionar um pouquinho mais reto, né Eu tava meio torto ali pra rampa Fiz a curva E lembrando, pessoal Na descrição vai ter um link para este mapa, beleza Pra que você possa jogar também, né Chamar seus amiguinhos Esse é o intuito da coisa toda Eita, porra E agora Caralho, mano Vou ter que fazer outro loop estranho desse Caralho, o mapa é difícil, jovens O mapa é difícil, mas eu tô gostando Achei maneiro E ele é diferente, né E a gente gosta aqui de mapas assim Diferenciados Super Super traquinagens, né Opa, beleza Pegamos de novo o negócio Vamos já Olha só Nossa senhora, moleque Meu Deus Que aterrissagem foi essa, hein Tá, agora eu tenho que fazer a curva pra cá O checkpoint já me posiciona Então caso eu erre Eu vou voltar bem posicionado Ai, 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 ai Tá, calma Hum, quase cheguei no andar Pera aí Ali acho que dá pra improvisar Se o cara não fechou o caminho aqui A gente vai improvisar Dane-se Eu não vou fazer esse salto não Porque esse salto me pareceu ser confuso pra caralho Olha, gente Nosso entity, gente Que lindo que ele tá Todo assim Todo cor de fênix Enfim Vamos lá Vamos continuar aqui com Com raça e determinação Ó, tá muito bem, moleque Tem primeiraço no bagulho Apesar que tem só quatro pessoas Mas tem um membro da patifaria ali Nível 200, né, velho Um membro da patifaria Nível 200 A gente fica preocupado, né Mas enfim Vamos lá Tamo caprichando aqui E lembrando Se você gostar do vídeo Não esqueça de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Já estamos acabando Jovens Pois é Foi tranquila a pista Mas maneira, né, velho A obra arquitetônica Que o cara fez ali em cima É muito cabulosa, velho Eu não consigo nem ver ela Mas tudo bem, enfim Vamos finalizar então Logo esse mapa Deixa eu ver que eu vou ter Que fazer um último salto aqui Vamos ver se eu vou acertar, né Antes de tudo Enfim E é assim que vamos Terminando mais esse vídeo Espero que tenham gostado Vamos conferir o pagamento Sempre que eu ganho O pagamento é bosta, né Todas as que eu perco O pagamento é bom E todas as que eu ganho O pagamento é bosta Mas enfim Tá sempre muito bem-vindo Aí sabendo mais um pagamento Deixa eu abrir aqui O placar de líderes 2.800 mil de RP Mas olha o mapa Que animal, né Olha a galera aí saltando Que maneiro, né Velho, eu gostei Gostei pra caramba Enfim, pessoal Muito obrigado Por terem ajudado Mais esse vídeo até aqui Eu espero vocês Numa próxima Lembrando a série Vai passar por uma mudança De nomes Mas a gente vai conversando E é isso aí Muito obrigado Por terem ajudado até aqui Abraço do Patefa Até a próxima E valeu